Olá, eu sou o David, bem? Vamos continuar então? Bem, vamos aprender os conceitos básicos de modelagem que vão nos perseguir durante este nosso queridíssimo treinamento. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, nós vamos aprender aqui mesmo, tá? Vamos falar de template? Vamos. Vamos falar de modelagem de família? Vamos. Mas primeiro vamos começar a entender a modelagem. Por onde? Modelagem no local. Onde é isso, David? Você abre um arquivo normal de Revit igual a este aqui, como se você fosse fazer um projeto. Beleza? Você vai lá em arquitetura, componentes, tem uma setinha aqui, e você vem modelar no local. Ok? Como se você fosse fazer uma família aqui dentro, direto, sem ser uma família externa. Tudo bem? Eu até criei uma tecla de atalho, olha, ML. Se você carregou as minhas teclas de atalho, tá? Se não, KS, modelar no local, e você coloca lá ML, que nós vamos utilizar muito aqui. Tá? Eu acho importante o ML. Uso para outras coisas também, principalmente no curso de edição de interiores. Então, aqui, como a questão não é as famílias, eu vou escolher mobiliário, que é uma família super genérica. Vou dar ok. Ok aqui de novo. Mobiliário 1, não tem problema. E entra aqui, olha. Era aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui que a gente vai começar. Primeiro deles é a extrusão. A primeira forma de se modelar dentro do Revit. Uma forma assim... Vamos dizer, as formas primitivas de modelagem. Que quase todos os programas têm. Aqui também tem. E são esses cinco caras aqui, olha. Extrusão, mesclar, ou mesclar. Revolver, varredura e mescla com varredura. Esses outros aqui são os mesmos, só que para remoção de trechos de partes do modelo já feito. Beleza? Vamos ver depois. Então, primeiro vamos ver a extrusão nesta aula. Extrusão é muito simples. E você faz uma forma geométrica. Dá uma altura, uma profundidade. Pronto. E ele constrói o modelo. Vamos lá? Vou pegar aqui um retângulo. Desenhei aqui. 3 por 2. Pronto. Ele começa onde? No zero. Aqui. Veja bem. Eu estou em planta baixa. Estando em planta baixa, obviamente ele vai considerar o zero. Vamos deixar e ele vai até 1,5m. Ok? Mas eu já poderia editar aqui. Certinho? Então, ele vai pegar esta forma geométrica, que é um retângulo, e extrudar até 1,5m de altura. Ok? Eu finalizo. Vou aproximar aqui. Finalizo. Finalizo novamente. Duas finalizações, tá? Vou no 3D. Está aqui o meu bloco. Sombrinha aí nele. Tá? Este é o meu bloco. Eu vou olhar aqui na minha elevação, na minha elevação, e vou perceber que ele está bem aqui, ó. Vamos ver a altura dele. Pronto. Como nós gostaríamos, 1,50m. Cliquei aqui nele, ó. Tanto em um 3D, quanto em outras vistas. Tá? Aqui, ó. Planta. Essa vista aqui está boa. Tá? Vamos dar aqui um ZA. ZA é para fazer esse zoom. zoom all. Ok? Eu não quero ver vocês dois. Então, eu vou dar um VH em vocês. Aqui, eu não quero ver você também. Eu vou dar um VH. Opa. VH. VH. Ih, não está indo. Bom, eu dou um zoom all. Isso aqui, com certeza, está em modelo de vista. Deixa eu ver. Muito bem. Alguém botou em modelo de vista, David. Não é modelo de vista. Pronto. Agora sim. Pega a elevação e dou um ZE. Opa. VH. Pronto. Agora sim, eu dou um ZA. Então, quando eu clico aqui nesse elemento, ó. Eu tenho uma liberdade de modificar aqui alguns parâmetros dele. Tá vendo? Ó. Eu tenho essa liberdade. Ele não tem... Eu não posso entrar aqui e digitar especificamente ou travar. Não. Não. Ele está aberto para eu poder, ó. Posso movimentar ele para a lateral, para onde eu quiser. Tá? Acho que faltou essa vista aqui. Ah, não. É essa aqui. Pronto. Se eu quiser tirá-lo do chão, eu levantaria aqui, ó. Então, é um modelo que você fez rapidamente e que tem uma variedade muito grande de ferramentas de controle. Você clicou nele, você pode fazer várias coisas, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou pegar ele aqui, vou editar. Clica nele, vou editar de novo, ó. Editar, extrusão. Quando ele já existe, você clica em editar extrusão. Pronto. Aí você diz assim, não, eu quero de um metro inicialmente por 1,80. Pronto. 1,80. Fechou aí. Só que agora eu quero que ele comece com 68. 67. Eu quis dizer uma coisa... Vamos começar com 72. Pronto. 5. Ele vai ter 5 de espessura. Vou confirmar aqui. Pronto. Acabei de fazer uma bancada ou uma mesa. Tá? Mas eu ainda estou dentro do modelo. Certinho? E dentro do modelo, eu vou construir agora pés para essa mesa e transformá-la numa mesa. Eu volto aqui em criar extrusão novamente. David, eu tenho que fazer pé por pé? Não. Eu vou clicar aqui, ó. Vou fazer um retângulozinho aqui de 10 por 10. Pronto. Cliquei aqui. Vou fazer todos eles ao mesmo tempo. E vou sair copiando. Marco múltiplo. E vou copiando. Você vem... Eu peguei um ponto muito ingrato, né? Seleciona de novo. Vou copiar. Múltiplo já está marcado. Clico aqui. E clico aqui. Clico. Não dá. Vou sair de novo aqui. Posso pegar e posso espelhar? Pode também. Tá? Então, vou pegar aqui o eixo e vou espelhar para o lado. Pronto. Fiz os quatro pés. Só que estes pés, que não tem nada a ver. Veja que eu não estou editando a bancada. Estou dentro dela. Estou dentro do mobiliário 1. Ok? E vou dizer aqui, olha. Você começa no zero. Mas você não morre no 1,5. Não. Você morre no ponto 67. Foi isso que eu botei? 67. Vamos confirmar. Venho aqui, ó. Olha. Ele morrendo exatamente onde eu gostaria que ele morresse. No 67. Então, rapidamente, eu fiz uma bancada. Agora, sim, conclui. Pronto. Tá? Qual o probleminha dela? Nenhum. Super fashion, ó. Puts. Já está para mim. Já posso concorrer. Naqueles concursos de milão. De móveis. Olha quantos designers há nessa mesa. Na mesa. Digue lá. Você vai fazer a mesma coisa. Extrusão. Basicamente, é isso. Tá bom? Meu tempo já estourou. Então, faça essa mesa utilizando a ferramenta de extrusão. Belezinha? Aí, vamos na próxima aula ver mais alguma coisa sobre extrusão. Considerando, por exemplo, se eu quisesse fazer um nicho. Ou alguma coisa parecida. Ok? Eu sou o David. E vamos continuar no nosso curso de edição e criação de famílias. É isso aí. E aí, vamos lá.